Ah, o Rock in Rio! Esse evento maravilhoso que já reuniu alguns dos maiores nomes do rock e da música mundial em geral. É sempre aguardado com dias contados por quem sente a música pulsar nas veias. Você pode ter o nome de todas as bandas que participarão desta edição na ponta da língua, mas há muitas coisas sobre o festival que você não faz nem ideia. Nesse vídeo você vai conhecer os números e curiosidades sobre o maior show da Terra. Então conheça agora no canal Diogando as principais curiosidades sobre o Rock in Rio. Mas primeiro galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram que é Diogando com dois O's, caso vocês queiram ter um contato direto comigo e deixar alguma sugestão de vídeo. Então é isso galera, vamos lá! Primeiros shows em palcos brasileiros Ao longo de suas edições brasileiras, o Rock in Rio foi responsável por promover a estreia de vários astros internacionais nos palcos daqui. Só na primeira edição, por exemplo, o evento trouxe Scorpion, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Iez, Roger Stewart e White Snake. Ozzy Osbourne usou até a camisa do Flamengo. Na segunda edição, as principais primeiras vezes em palcos brasileiros ficaram por conta de Prince, Joy Cooker e Guns N' Roses. Já no Rock in Rio de 2001, a organização trouxe o lendário Neil Young e a extinta banda R.E.M. Na edição passada, o evento apresentou, entre aspas, os fãs brasileiros para o The Who. Nesse ano, quem estreou por aqui foi o rapper Drake. Números da edição 2019 A área do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, o local do evento, terá 385 mil metros quadrados, ou seja, 60 mil metros a mais do que a edição de 2017. Espaço não vai faltar, serão sete palcos no Rock in Rio 2019. Mundo, Sunset, New Dance Order, Rock Street Asia, Rock District, Supernova e Espaço Favela. A edição de 2019 ainda tem quase mil banheiros. Haverá um espaço de meio quilômetro, equivalente ao comprimento de quase cinco campos de futebol, para comprar comida, bebidas e produtos oficiais do evento. Na edição de 2017, na cidade de Carioca, foram contratadas 20 mil pessoas para fazer tudo funcionar. Ao estimar pela área do evento de 2019, é provável que aproximadamente 23,7 mil trabalhadores precisem ser contratados para deixar tudo em ordem. Públicos memoráveis O Rock in Rio é o maior espetáculo da Terra. Ao longo de sua história, o Rock in Rio já recebeu 9,5 milhões de pessoas. Esse número é maior do que a população dos Emirados Árabes Unidos. Os números do Rock in Rio realmente impressionam. São 19 edições desde 1985, 2.038 artistas escalados, 9,5 milhões de pessoas na plateia, 212,5 mil empregos gerados, 12 milhões de fãs onlines, 112 dias de show desde 1985, além de 73 milhões de árvores doadas à Amazônia. O maior público em números absolutos foi justamente no primeiro Rock in Rio, em 1985, que aconteceu uma área de 250 mil metros quadrados em Jacarepaguá. 1,38 milhão de pessoas presenciaram o evento. Tá ligado no festival de Woodstock, que aconteceu em 1969? Pois bem, o Rock in Rio foi mais de três vezes maior. O dia 11 de janeiro de 1985, que teve Queen, Iron Maiden, Whitesnake, Baby Consuelo e Pepeo Gomes, Erasmo Carlos e Ney Mato Grosso, levou nada menos que 300 mil pessoas da cidade do Rock, número maior que a população atual de Palmas, no Tocantins. Naquele dia, com a música desperta América do Sul, Ney Mato Grosso inaugurou o evento. Exigências Absurdas As exigências dos artistas chegam a ser surreais, como você pode imaginar. Porém, vou falar aqui somente os pedidos mais inusitados. Na primeira edição do evento, Fred Merckx exigiu que o corredor até seu camarim estivesse totalmente livre. A medida determinava que os demais artistas, contando com os brasileiros, ficassem longe do campo de visão do vocalista. Ah, a Majestade também gostava de encontrar seu saque na exata temperatura de 20 graus. No Rock in Rio 1, Merckx fez jus ao título de realeza. No Rock in Rio 2, 1991, Prince pediu um camarim todo na cor púrpura. Para resolver o problema, a organização acendeu dezenas de velas vermelhas de 7 dias. O astro também exigiu um corredor polonês, entre camarim e um palco, formado por 70 seguranças que, na hora que pisasse no Maracanã, todos deveriam virar de escostas para ele. Também no Rock in Rio 2, o Gans fez uma série de exigências. A banda determinou que Poison não tocasse no evento, excluiu a pirotecnia do show do Judas Priest, e ainda sugeriu a presença do fake no more no line-up. Ainda na segunda edição, George Michael pediu 20 pratos de comida costas, lacrados e rezados por um rabino. Detalhe, só um prato foi consumido. O artista também determinou que a organização bancasse suas férias de 15 dias nas praias da região dos lagos, no interior do Rio de Janeiro. No Rock in Rio de 2015, Katy Perry exigiu que a tirolesa não funcionasse durante sua apresentação. Ela também solicitou camarim decorado com temática francesa, cadeira de diretor com seu nome escrito, um funcionário exclusivo para lavar e picar seus legumes, e silêncio absoluto antes de entrar no palco. A tirolesa que Katy Perry proibiu, gera de letra do Turn and Second to Mars aproveitou bastante. A questão da água também é bem levada a sério. Rihanna e Justin Timberlake, por exemplo, pediram água vulcânica da Indonésia. Por sua vez, o veterano Rod Stewart exigiu água mineral de uma determinada marca francesa. Outras curiosidades A edição de 2019 do Rock in Rio tem quase mil banheiros, que, diferente do que geralmente se vê em eventos desse porte, não são químicos, mas sim tradicionais. A edição de 2015 em Las Vegas teve o menor público da história do evento, de 172 mil pessoas, distribuídas pelos 4 dias de festival, uma média de 43 mil pessoas por dia. A edição de 2001, por sua vez, que ocorreu no Rio de Janeiro, levou 1,23 milhão de pessoas em 7 dias, com média diária de 176 mil pessoas, maior que o público total de Las Vegas. A potência sonora do Rock in Rio 2017 na cidade carioca foi de 1 milhão de watts, o que tornou o maior sistema sonoro já montado em todo o mundo. Com base nos números e curiosidades citados, não é difícil entender que o Rock in Rio é realmente o maior festival de música do mundo. A edição de 2019 encerrou suas vendas rapidamente. Com direito a shows como Full Fighters, Bon Jovi, Drake, Anitta, Iron Maiden, Capitão Inicial, entre outros, o evento já é histórico. A festa começou no dia 27 de setembro e também tiveram shows nos dias 28 e 29, e vão ter mais shows nos dias 3, 4, 5 e 6 de outubro, no Rio de Janeiro. Mas e aí? Você vai curtir algum show ou já curtiu? Conta pra gente aí nos comentários. Fica à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima. Fui! Fica à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Fica à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Fica à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Fica à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Fica à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Fica à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Fica à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Fica à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Fica à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Fica à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Obrigado.